O processo de desastoreamento de arroios em Novo Hamburgo já começou. A Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Obras Públicas e Serviços Urbanos, continuou no sábado, dia 15 de março, com as ações de limpezas e desastoreamento dos arroios. Nos últimos 30 dias, a Prefeitura já retirou mais de 18 mil toneladas de entulhos de arroios e ruas da cidade. A Diretoria de Limpeza Urbana trabalhou nos bairros Boa Saúde, São Jorge e Rondônia, enquanto a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos esteve com retroescavadeiras realizando desastoreamento no arroio Luiz Rao. Nós estamos fazendo a limpeza do rio, a restauração dele, por causa de enchente, que quando enche é alaga a rua aqui. Então vamos tirar o máximo que for possível, né, até o lado do gavião que tem construído, depende. Vocês são contratados por quem? Pela Prefeitura ou terceirizado? Não, pela construção, terceirizado. Nós trabalhamos pela Prefeitura. Esse trabalho aqui pode diminuir a encheio? É, ele ajuda bastante, né, porque eles estão fundando um pouquinho e tirando a lateral, que ele afoga o rio, sabe? Fica muito afogado, então a água não tem respaldo, ela sai para fora. Mas com essa limpeza vai ajudar bastante, né, uns 80% mesmo. Mas com essa limpeza vai ajudar bastante, né, uns 80% mesmo.